Vai abalar, vai abalar a volta de Jesus Quem tiver ligado no mistério de Javá Aqui vai se encher, aqui vai transbordar E a glória de Deus já está Joga a mãozinha pra cima, vai! E bate na palma do amor Esse é pra Jesus Não adianta ter sucesso e não ter a salvação Ganhar muito dinheiro dando uma de padrão Jesus é o caminho, a verdade e a vida Tudo desse mundo passa, vem a glória, meu irmão Ele da glória está voltando Em buscação como sotaque, não desiste de você E quer te abençoar E ele bate a porta do seu coração Se você tiver ligado, tome posse, meu irmão Olha o joelho do cristão aí, ó Todo joelho desse mundo vai ter que se dobrar Toda língua desse mundo vai ter que confessar Quando o rei da glória voltar O mundo vai se abolar Todo joelho desse mundo vai ter que se dobrar Vai! Toda língua desse mundo vai ter que confessar Quando o rei da glória voltar O mundo vai se abolar Vai abolar, vai abolar A porta de Jesus Quem tiver ligado no mistério de Javá Aqui vai se encher, aqui vai transbordar E a glória de Deus já está nesse lugar Vai abolar, vai abolar A porta de Jesus Quem tiver ligado no mistério de Javá Aqui vai se encher, aqui vai transbordar E a glória de Deus já está nesse lugar Levanta a mão pra cima Só que recebe a glória de Deus Não adianta ter sucesso e não ter a salvação Ganhar muito dinheiro, tanto uma de patrão Jesus é o caminho, a verdade e a vida Já tudo desse mundo passa, vem pra glória, meu irmão Rei da glória está voltando E buscar seu povo santo Ele não desiste de você E quer te abençoar E ele bate a porta Do seu coração Se você tiver ligado, tome pra se, meu irmão Olha o joelho do cristão Todo joelho desse mundo vai ter que se dobrar Toda língua desse mundo vai ter que confessar Quando o rei da glória voltar O mundo vai se abalar Todo joelho desse mundo vai ter que se dobrar Toda língua desse mundo vai confessar O rei da glória voltando Vai abalar Vai abalar Vai abalar A volta de Jesus Quem tiver ligado no mistério de Jová Aqui vai se encher Aqui vai transbordar E a glória de Deus já está nesse lugar Vai abalar Vai abalar A volta de Jesus Quem tiver ligado no mistério de Jová Aqui vai se encher Aqui vai transbordar E a glória de Deus já está nesse lugar Vai abalar Vai abalar A volta de Jesus Quem tiver ligado no mistério de Jová Aqui vai se encher Aqui vai transbordar E a glória de Deus já está nesse lugar Vai abalar, vai abalar A volta de Jesus A gente vai ligado no mistério de João Aqui vai se encher, aqui vai transbordar Só quem tá feliz, bate na palma da mão Chó, chó Cadê o grichinho do povo de Deus?